Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vou pedir pra vocês ignorarem, eu tô com a rinite atacadíssima, uma alergia, uma nariz aqui por baixo da maquiagem. Tá vermelho? Pior que uma reina do Papai Noel. E eu tô, assim, o tempo todo, espirrando. Tá horrível! Mas eu tô aqui pra gravar mesmo assim. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre a coleção, a nova coleção de Halloween de linha Bruna Tavares, que é a BT Magician, né? Uma coisa mágica, uma coisa meio cartomante até. Veio até uma carta. Achei muito legal ver uma carta no Prés Kit. E eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma linha limitada pro Halloween. Então, como a gente já tá, né, no meio de outubro, eu resolvi fazer esse vídeo logo pra, se vocês quiserem algum desses produtos, correr. Talvez não tenha mais depois. Bom, já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar! E eu vou logo começar esse vídeo com um produto que eu mais esperava, que é o BT Black Blush. O blush preto, eu tenho certeza que vocês já viram por aí na internet. Gente, a Petiola tá empurrando tudo aqui pro channel, ela vai empurrar minha luz. O famoso blush preto. Eu vou mostrar a embalagem pra vocês, porque eu achei tão linda. Eu acho que a Bruna tá investindo tanto em embalagem ultimamente, né, tipo, na coleção BT Marble, as embalagens marmorizadas. Petiola vai derrubar mais coisa. Que foi o último, né, o último lançamento, mas assim, na coleção BT Cupid, na última coleção de Halloween, ela sempre tá, tipo, inovando mesmo, deixando as embalagens mais bonitas, mais criativas. E esse aqui é o Black Blush, que tem o mesmo, né, o mesmo formato e a mesma estrutura das embalagens de iluminador e blush da Bruna Tavares. E ele realmente é preto. Eu vi ela mostrando em luzes diferentes, ele é como a Coca-Cola. Ele é preto, mas fica mais avermelhado o vinho, dependendo da onde a luz bate, mas é um blush preto, basicamente. Que custa R$56,90, eu acho que é a mesma base de preço dos outros blushes, né, em pó que ela já tinha. É um blush preto e amarronzado com tecnologia pH Change Color. Isso é, a cor reage ao entrar em contato com a pele. Então a cor vai ser única, né, depende só do pH da sua pele. Em mim, provavelmente vai ficar diferente do que em você, se usar o mesmo blush. Assim como os lip oils da Bruna Tavares, já tem essa tecnologia. Tem textura cremosa, mas toque seco, que é fácil de espalhar, esfumar e aplicar. É edição limitada, como eu pensei. Todos eles são edição limitada. É vegano, não testado em animais, dermatologicamente testado e blá blá blá. Eu não coloquei nem o dedo ainda, tá intacto pra testar a primeira vez com vocês. Mas eu vou colocar o dedo aqui, porque eu vi num vídeo, ó, que só de eu relar o dedo, ele já muda a cor só nesse lugar. Ele começa a alterar, porque ele já entrou em contato com o pH do meu dedo, dá pra ver? Alterou um pouco aqui. E olha, o meu dedo é uma coisa meio vinho, roxo mesmo. Eu vi algumas pessoas ficando tão rosinha e tão fofo, que eu espero que fique rosinha em mim também. Vamos lá, vamos testar. Vou pegar um pincel fofinho. Ele tá limpo, tá? Parece que ele tá sujo, mas ele tá manchado. Vou pegar um pincel, ó. Não está transferindo cores. Aplicar aqui algumas batidinhas. Ai, que medo! O blush preto, o blush roxo dá um medo, né, quando a gente é muito branquinha ainda. Tipo, quanto mais branca você é, mais medo dá de manchar. Ah, não, ele é muito rosinha. Eu achei que ele fosse ficar mais roxinho do que rosa. Sabe igual a moda do blush roxo que teve recentemente? A moda não, né, só a trend. Não foi uma coisa que pegou super, mas assim, o blush realmente ficava meio roxinho em mim. Agora, esse aqui, rosinha. Ele me lembra muito o Camellia, inclusive, de linha Bruna Tavares, que é um dos meus blush favoritos da vida, né. Ele é realmente bem fácil de espalhar, apesar de ele ser cremoso. Não é um blush, né, como um blush líquido, por exemplo, poderia tirar toda a parte de baixo. Se você tem pó por perto, poderia acumular e dar um ruim. Foi super fácil, super simples. Não acumulou em nada, não tirou a maquiagem de baixo. E o meu negócio é passar muito blush, entendeu? O negócio é da chinelada. Ó, o resultado do blush. Gostei muito, né, minha pele ficou bem rosinha. Mas já vi em vídeos que ele ficou mais arrochado em outras pessoas, que ele ficou mais pink em outras. Eu acho que vai depender, real, muito da sua pele. Mas eu amei, que deu muito certo pra mim. Exatamente a cor que eu gosto. Vou usar muito, amei. Nossa, meu nariz tá horrível. Não tô conseguindo falar por dois segundos. Vamos para o segundo produto, que é uma sombra. Na verdade, não tem o nome sombra, né. Chama BT Purple Powder. Que é uma... um pó roxo, basicamente. Essa é a embalagem também. Dois em um, blush e sombra veludada, que você também pode usar como blush. Aquela trend do blush roxo que eu falei. Eu acho que super funcionaria, mas é um roxo mais escuro. Não sei se pra quem é bem branquinha daria muito certo. E este aqui, ó, a embalagem é diferente, tá vendo por fora? Ela é preta com detalhes roxos e a do blush preto é roxa. Eles inverteram. Ó, é uma sombra roxa, parece bem pigmentada, bem forte, assim, né. Coisa R$50, R$6,90 também, acho que é o mesmo valor, né. É um pó veludado roxo de subtom florescente e vibrante, que pode ser usado como sombra e blush. Tem acabamento sofisticado e natural na pele. Com vitamina E, que é um poderoso antioxidante, que ajuda a combater o envelhecimento. Tá, basicamente é uma sombra... Ou um blush, mas eu acho que pra mim, uma sombra roxa. Tem algumas cores que são muito difíceis de fazer sombras muito boas. Roxa é uma delas. É muito comum a gente pegar a sombra roxa pra usar e ela ser super falhada e não pigmentar direito, e não esfumar direito, ser meio manchada. É muito comum. Roxa é um dos pigmentos mais difíceis. Amarelo também acontece muito isso. Mas o roxo é uma cor difícil de produzir sombra. Então eu tô bem curiosa com essa daqui. E eu vou começar a construir essa sombra, ó. Vou começar aplicando primeiro, só depositando, pra depois esfumar. E ó, tá vendo? Ela ainda não tá perfeita. Tá vendo como eu disse que o pigmento roxo é meio complicado de mexer? Eu não sei porquê, eu queria entender um pouco mais disso. Vou estudar e conto pra vocês no futuro. Eu achei que apesar dela ficar um pouco manchada, ó. Tá vendo que tá manchada a minha pálpebra? Dá pra ver? Dá pra ver que o roxo não tá tão uniforme? Ela esfuma bem no sentido de... Parece que eu usei uma sombra rosinha pra esfumar aqui na bordinha, sabe? Ela faz a borda muito bem. Não deixa manchado. Só que onde eu coloquei mais roxo, ficou manchado. Sabe o que eu acho que seria uma boa forma de usar essa sombra, na verdade? Logo após o BT Velvet. Usar o Velvet roxo lá. Purple, acho que Purple que chama mesmo. Usar o BT Velvet Purple e vir com a sombra por cima esfumando. Eu acho que aí seria perfeito. Mas pra usar ela sozinha, não gostei muito não. Ela manchou no meu olho. Ó, nesse olho eu já não senti a mesma coisa. Eu não senti que manchou, eu não senti dificuldade nenhuma. Buguei. Eu não sei se eu tô com alguma... Talvez a minha pálpebra esteja... Mais assada, mais descascada. Porque eu tô com crise de inite. Eu tô coçando muito o olho. Meu olho tava super vermelho. Então pode ser que o problema seja a minha pálpebra. Eu sei que esteja pior do que a outra. Então me conta aqui, se você já testou essa sombra. Se foi assim pra você. Como nesse olho, como nesse olho. Porque nesse olho eu tive um pouco dificuldade pra fazer. Ela não ficar manchada. Mas no outro foi muito fácil. Então eu tô achando que o problema, na verdade, não foi na sombra. E aí nós temos o terceiro e último produto dessa coleção. Que é o BT Magic Gloss. Que é um gloss labial. E também com essa embalagem linda Halloween. Que eu gostei muito. Eu confesso que sou muito do time do gloss transparente, nudizinho, rosinha. Não gosto muito de gloss escuro em mim. Mas vamos testar. Vai que... Custa R$35,90. Gostei do preço. Tom de ameixa com pontos de brilhos rosados, azulados e avermelhados. É enriquecido com óleo de algodão. Que é um ingrediente que conta com o ômega 6. Além de hidratar e nutrir, o ativo impede o ressecamento de escamação. Que tal? Eu não enxergo os brilhos que ele disse que tem. Tá, dá pra ver se você olhar muito perto do espelho. Tem um glitterzinho rosa assim no fundo. A cor dele é bem bonita e a sensação nos lábios também não é um gloss grudento. Não é um gloss que incomoda. Sinto o lábio hidratado. Sinto o lábio bem gostoso, na verdade. Eu não sou fã dessa cor, mas assim, pessoalmente, sabe? Pra mim, eu não sinto que fica bem em mim. Talvez com outro olho. Talvez eu goste mais, não sei. Mas eu gostei muito da textura dele. Ele é um gloss muito gostoso. É um dos melhores gloss em textura que eu já testei. Ele me lembra muito o gloss da Fenty Beauty, talvez. Que é um gloss muito famoso, né? Em questão de ser pegajoso ou não, em questão de textura e tudo mais. Me lembrou muito. Então, arrasou. Vocês gostam dessa cor? Me conta. Bom, temos a linha Magician aqui testada com vocês. Linha Bruna Tavares também. Acabou de lançar mais produtos de skincare. Depois que você esquecer no vídeo, me conta aqui. Que assim que chegar, eu posso gravar pra vocês. Mas amei, amei, amei testar esses produtos novos. Ai, amei, gente. O blush. Ó, meu top 3. Tem que ser. Primeiro o blush, depois a sombra e depois o gloss. Acho que meu top 3 tá nessa ordem. O blush preto é tudo. Sei lá. Nova trend que Bruna Tavares vai bombar com certeza com esse blush. E tem que fazer um blush preto pra linha fixa agora. Bom, me conta aqui se você já testou um desses produtos. Quais você gostou mais também aqui que eu testei junto com vocês. Todos os links estarão aqui no box de descrição. E é isso. Deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho